Há 10 anos atrás, quando aceitei Jesus, a minha vida estava um caos. E ainda em cima do muro, eu decidi ir pular a carnaval. Nada dava certo na minha vida, era desgraça atrás de desgraça, e eu decidi chutar o balde. Porém, dentro de mim, algo me dizia que eu não podia mais vacilar, que eu estava por um fio. E eu lembro que dentro do carro, indo para o carnaval com uma amiga, eu senti uma tristeza e de repente eu olhei para o céu. E acredite se você quiser, mas eu vi na nuvem o rosto de Jesus, olhando para mim, triste. Na hora, eu fiquei olhando tipo, será que eu estou ouvindo coisa? Mas eu tinha certeza do que eu estava vendo e eu continuei olhando para aquela nuvem que simplesmente não mudava de forma. Chegando no carnaval, eu estava tão vazia, a minha roupa era a mais vulgar possível. Eu bebi tanto, arranjei briga, e quando o carnaval acabou, eu bebadaça. Tentei me suicidar, me jogando na frente de carros completamente endemoniada. Hoje, eu sei que Deus me deu livramento de morte naquele dia, e esse foi o meu último carnaval. Por experiência própria, eu entendi que Jesus não se agrada de carnaval. Carnaval é uma festa demoníaca, uma festa onde se comemora o pecado. O diabo se alegra com essa festa. Jesus se entristece. E aí I Legenda Adriana Zanotto